Não, mano, eu sou um torcedor pá, velho. Ah, eu falo, eu tô com gripe, velho, eu tô com gripe, e aí eu tô pá. Gal, Gal, desabafo aqui, por sua causa estou ouvindo o hino da Astralis 24 horas por dia, será você um dinamarquês safado infiltrado? Velho, velho, não, agora eu tô mais pá ainda, velho, agora eu tô mais pá, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você pode falar, traz o gordola que a insulina tá louco, traz a bengala que o velhote tá maluco, mas sabe quem eu vejo fazer isso que eu tô falando? A porra da Astralis, que ganhou tudo. Os caras ganham Major, os caras ganham Copa do Mundo, os caras ganham Libertadores, eles ganham Copinha, eles ganham tudo. E aí eu vou assistir um jogo da Astralis, o cara que não tenta ser herói é esse cara da Astralis. Aí eu fico maluco, velho, porque eu falo assim, você quer roubar o lugar dele achando que você é herói, e o cara tá ganhando de todo mundo simplesmente jogando com o time. Ah, mas o Device não ganha do Zayu nem do Simple no top mundial de top jogadores. E eu penso, foda-se, mano, o Device, o cara tem 50 mil troféu atrás dele agora, velho, e você vai ter uma medalhinha dizendo que você foi o melhor jogador do ano, velho. E aí eu penso assim, é inacreditável, velho, saca? Você não vê os caras dar esses vacilos, e eles é Astralis. Manja, é uns caras que eles tinham que estar cagando pro meta. Ah, eu vou fazer tal isso, eu vou fazer aquilo. Eles, mesmo assim, você vai assistir um jogo da Astralis. Ó, a Spirit, a Spirit, ela ganhou. A Spirit vem pro campeonato, ela ganha de todo mundo, tá ligado? A Spirit chegou, ela ganhou da G2, ela ganhou da Heroic, ela já ganhou do Papa. Amanhã contra a Astralis, mano, a Spirit vai entrar e ela sabe que ela vai ser espancada. Ah, mas por que, Gal, se a Astralis é porque a Astralis é top 2, top 1, e a Spirit, sei lá em que top que tá, que top que tá a Spirit, deixa eu ver aqui. Top 16. Mano, os caras, sabe qual vai ser a preeleção da Astralis? Mas o top 16 engana. Todo mundo joga como se a gente fosse o top 20 e os caras fossem o top 1, tá ligado, velho? O top 16 engana, a Spirit vem forte, não quero o heroísmo de ninguém. Vamos, saca, velho? Os caras jogam, e aí eles vão jogar um puta com o CS correto, e eu vou ficar maluco, velho. Eu vou ficar maluco e eu vou assistir esse jogo ainda, velho. Eu e um mês eu consegui aprender o CS europeu. Eles vão jogar, eles vão jogar como se tivesse uma final do Major, e eles já estão classificados, velho. E eles já estão classificados, velho. É muito triste ver isso, velho. É muito triste, velho. Ah, o Liminha. O Liminha, você tá aí? Eu tô, tô ouvindo. O Liminha, perdão, viu, Liminha? Não, eu tô, tá certo. Gal, a Astralis, ganhando treino de 8x0 contra a T1, eles guardam. Bota um! Com esses quatro. Aqui é... Certo, certo, certo. Brincadeira, né, Liminha? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu tô pá, viu, Liminha? Sim, sim, sim. Vamos jogar blunts, Liminha? Vamos, vamos jogar blunts. Hoje você tá de férias? Tô, tô, tô. Pode, hein? Sim, sim. Caramba, velho. Você tava assistindo o jogo? Eu tava, tava assistindo o jogo ali e... Você não cola mais na fancam, não? Não, sabe o que é? Que na fancam tem que vestir roupa, Gal. E aí que tá o negócio. Que negócio? Que tem que ficar de roupa, né? Ué. Eu não entendi.